Música Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Vice-Presidente Geraldo Alcmin, Domingo Locraic do Coroa Horas Brasil, Simo Possa e a Reunião Solene Congresso Nacional Brasil-Niang, Reunião Solene Idane, lidera o Vice-Presidente Senado Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco Ri, assistimos o chefe Estado-Russe nação CPL-Penhã, no nação vizinho e a América Latina. Tua irmã e te acompanha a reportagem, os jornalistas senhores GMN, Expedito Dia Simenes, Rússia e Brasília, Brasil. Ouvintes telespectadores, GMN e René Bedeit, Bedeit, sintoniza o programa Rússia e GMN. O cidadão, como é a Brasília, ele viu o Palácio Itamarachi. Fátima, presidente Fon, presidente Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente Geraldo Acmin se oferece a recepção da delegação do chefe Estado-Russe que participa e a tomar de posse presidente ou vice-presidente da nação federal brasileira. A tinta é a tomar de posse do Congresso Nacional, não tem deputados e senadores, e a rirão ida rito, deputados, e a atos lima rito, e os senadores, e a atos lima. A tinta é a assistir, solenamente, tomar de posse do vice-presidente Fon, Luiz Inácio Lula da Silva, com o vice-presidente Geraldo Alcmin. O Congresso Nacional, presidente Fon, com o vice-presidente, se eleva o Palácio Planalto. Nébê, e a nebá, presidente Fon, se for mensagem para a nação. Presidente Fon, depois de for mensagem para a nação, há muito que o chefe Estado-Cira, não tem assistido a tomar de posse da nebá, há muito que a chefe de delegação Cira, sem mais que a faça ainda, mas que a Palácio Itamarati, a tinta é a companhia, a recepção, e a oferece o presidente, o vice-presidente brasileiro. A tinta é a eleição, e a presidente Lula, que é o Partido dos Trabalhadores. Consegue manar a nossa competição, Jair Bolsonaro, e a Orsina de Dan, que é o Presidente do 60, e a tinta é a venda que a presidenta, e a ex-presidente do 60, Jair Bolsonaro, a eleição, a eleição Brasil, e a tinta é a formação, que é a baira, a eleição, e a tinta é a lei, e a tinta é a eleição, e a tinta é a eleição, O presidente Lula mandou os votos de 50,9% dos nossos competidores. E o Brasil foi o partido de todo o mundo sem rua. E o partido de todo o mundo sem rua, não foi o partido de todo o mundo sem ninguém. O presidente Lula mandou o partido de todo o mundo sem rua, não foi o partido de todo o mundo sem rua. O presidente Lula mandou o partido de todo o mundo sem rua.